Olá pessoal, aqui é a Dani McQueen e hoje eu estou aqui no Club Blah Blocks visitando festas pessoal Eu vim ver o que tem aqui de festa e eu descobri nessa festa um lugar maravilhoso Gente, as roupas estão divinas e tem um lugar lindo que eles fizeram Olha que lindo esta festa, é feita daquela casa de Esquimó E olha lá gente, eu encontrei o castelo da Elsa e Anna Então antes de começar, deixa aí seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser notificado E vamos lá pessoal Olha aí gente, ela colocou um lugar aqui para você entrar E aqui você clica e vai parar do outro lado Ela fez isso fora do mapa, da casa do Esquimó Gente, eu vou comprar essa casa e eu vou fazer uma decoração bem legal Claro, eu não vou fazer o castelo da Anna e da Elsa Eu podia tentar fazer o castelo da Anna e da Elsa para ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é Vocês deixem no comentário abaixo se vocês querem que eu tente recriar essa ideia dessa pessoa Mas essa é a ideia de alguém, não é minha gente? Eu gostaria de tentar recriar essa ideia Mas olha que lindo ficou, gente Ela deixou aqui a roupa da Elsa Eu estou buscando para me vestir alguma coisa Gente, eu gostei demais dessa roupa de panda Me deu vontade de voltar a ser panda Porque está muito lindo, gente, essa roupa E definitivamente eu vou guardar ela no meu armário Vou vestir alguma coisa diferente para poder pegar a roupa da Anna Mas gente, vocês que não conhecem esse jogo é Club Roblox E esse jogo tem tanta coisa linda As festas são maravilhosas Olha isso, você pode escutar a música São maravilhosas As decorações são maravilhosas As roupas, eles agarram roupa com passe Que eles têm Que a gente compra no jogo Para poder colocar a roupa do Roblox aqui Sem ter que comprar todas Então é maravilhoso esse jogo Vou deixar o link para vocês abaixo Olha a cama da Elsa, gente Olha o sofá Olha só, ficou lindo demais esse castelo Se a pessoa que fez esse castelo está vendo meu vídeo Parabéns Você fez uma obra de arte aqui nesse jogo Olha que lindo, gente Lindo demais Olha o piano Gente do céu, eu fiquei impressionada Quando eu vi, entrei nessa festa E vi, a minha filha encontrou a festa Que ela gosta de ficar indo em festa Olha o que ela fez com a cama, gente A cama ficou divina Linda demais Eu gostei do espaço que ela deu para colocar a cama E olha aqui, gente Eu sou a Elsa Eu estou no meu castelo My gosh Olha que coisa mais linda Gente, ela fez o castelo da Anna e Elsa Nesse jogo É incrível Então ela saiu do mapa Ela fez a fora Essa casa tão linda Esse castelo Não, não é a casa Eu vou pegar meu tapete voador Para mostrar para vocês Como é que vê a casa Por lado de cima Para a gente ver como é que foi a construção Gente, está maravilhoso Olha aí, gente Ela com essas estruturas da parede Ela criou esse castelo Ficou muito lindo Eu acharia legal se ela tivesse colocado janelas Do lado de fora Também Na parte de trás Eu acharia que faria legal Mas como não vê Ela não colocou janela Ela só colocou na frente Mas ficou muito lindo, gente Olha o mapa Olha aí, gente O acampamento que ela fez aqui afora Com as arvezinhas Está perfeito A sua criação A pessoa que criou isso É muito, muito criativa Gente, lindo E essa casa neva, gente E é uma casa que vocês compram Com dinheiro do jogo, ok? Não é Robox É dinheiro do jogo E dá para fazer uma decoração de Natal Fantástica nessa casa Tem uma casa que neva afora Que é dinheiro de Robox Mas essa daqui É dinheiro do jogo E você pode fazer glitch Pela janela, gente Colocando uma cadeirinha na janela E você pula lá de fora Então foi isso que ela fez Ela fez o glitch Colocou o glitch aqui para a gente entrar E fez a casa Então ficou lindo demais, gente Eu estou saindo da casa Pulando no mapa Então essa é a maneira de sair da casa Você pula no mapa E você vai parar dentro da casa outra vez Está fantástico Adorei Deixa eu vestir a minha roupa de panda Porque eu gostei demais dessa roupa E eu vou mostrar para vocês outra festa, gente Então hoje eu decidi visitar a festa Para mostrar para vocês Que são novos no canal Como ir para a festa E o que tem nas festas Como são Esse jogo tem a melhor festa do Roblox Sério Não tem nenhum jogo com a festa igual esse Então você vai vir aqui no ícone Esse aqui de família E você vai escolher aqui Qual a festa que você quer Aqui estão todas as festas, gente Que tem Então eu escolhi essa Welcome à Ikea Então essa festa Foi um Ikea, gente Eu não sei se essa loja Vocês tem aí no Brasil Ikea Deixa aí nos comentários abaixo Vocês tem essa loja Chamada Ikea É uma loja de móveis no Brasil Mas aqui nos Estados Unidos É bem comum E na Europa também E olha aqui, gente Ele criou o Ikea Que é uma loja de vender móveis Olha que legal, gente Então ele está Exponendo Exponendo Exposando Sei lá Como fala isso aí, gente? Essa palavra é muito difícil para mim Expondo Ele está expondo Móveis para vender E você vai entrar no quarto Olha aqui, gente Então ele colocou Alguns exemplos de decorações Para poder vender os móveis Como se fosse a loja do Ikea Minha parte favorita É essa parte aqui de cima Que tem mais cores E ele colocou aqui Móveis de jardim Olha aí, gente Cabaninha e coisas Então é uma loja de móveis Foi muito criativa essa ideia Aqui tem roupas também Ikea não vende roupas Mas aqui tem, gente Aqui Oh, essas são as pessoas Que estão comprando Ok São os customers Ok São as pessoas que estão comprando Ou que estão Falando com O caixa Ok, entendi Então tem uma fila Eu gostei muito da ideia Do Ikea Nunca tinha pensado Em fazer um Ikea Já pensei em fazer Um Burger King Um Sonic Mas nunca pensei Em fazer um Ikea Gente, olha que lindinha Ficou a decoração De verdade Eu adoro vir em festas Porque eu pego Muitas ideias de decoração E também vejo O que vocês estão fazendo Aí, pessoal Do jogo Porque esse jogo É maravilhoso Essa é a área De comida do Ikea Gente As cadeiras estão Iguazinhas A cor Iguazinha Muito, muito legal A ideia Gostei muito Então é isso aí, pessoal Esse jogo É maravilhoso Maravilhoso Você que é novo No jogo Então vem ver Meu canal Porque eu trago Tudo que passa Nesse canal E eu tenho que fazer Minha decoração De Natal Também Porque já começou O Natal E o pessoal Já está decorando De Natal Gente Eu estou saindo Da casa Então o pessoal Já está decorando De Natal E eu tenho que fazer A minha filha Fez uma loja De brinquedos Então está muito legal Tem outras festas Aqui também Que você pode ir Olha aí, gente Muitas festas Muitas festas De verdade Então é só você Clicar aqui E escolher o que você quiser Se é o número de likes E você pode Clicar o botãozinho verde E você vai parar lá Na festa Então demora um pouquinho Para atualizar Depende do que você está usando Se é rápido ou não Seu computador Seu telefone Mas aí você entra na festa Olha que lindo, gente Oh my gosh Ela colocou uma foto De gatinho aí Que lindo Gente Essas estrelinhas Na frente da câmera Porque meu avatar Tem um efeito De estrelinha Por isso você está vendo estrelas Mas olha que lindo Essa casa Gente Eu acho que essa casa É um apartamento Um que tem bastante andares Eu acho Mas é muito Está muito lindo, gente Olha aí Olha Ela usou algumas Das minhas fotos Será que é alguém Do canal? Porque essas fotos São minhas Do meu Ok São do meu link Talvez essa pessoa É uma pessoa Que assiste o meu canal Mas está muito lindo, gente Olha a decoração Ficou fantástico Eu adorei as luzes Eu adorei a cor E as fotos também Como ela colocou Dentro de um tapete Eu não tinha pensado Em colocar as fotos Desse jeito Ficou muito bonito De verdade O pessoal é muito criativo Vamos subir Olha que lindo Gente Eu adorei essa parede Dá para fazer Uma decoração Bem legal Com essa coisa De parede Olha aqui O lugar para comer Está muito Muito lindo Gente Eu adorei também Essa casa Olha essa parede Oh my gosh Que linda Oh my gosh Olha aqui Mais um quadro meu Outro quadro meu Ok Ela tem muitos Meus quadros Ela não pensou Que a Dani ia ver Não será Mas está bem Eu deixo aí Para vocês O link abaixo Sempre Para vocês Buscar as minhas fotos E os códigos Ok Está muito bonito A casa É uma festa Essa festa Eu não estou escutando Nenhuma música Então Eu vou colocar Uma música abaixo Mas está muito linda 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 Esse lado aqui Eu nunca pensei Em decorar Uma parte Com essa Parede Eu sempre penso Que fica muito feio Mas não fica Gente Olha aí Ela fez um bar Olha que lindo Muito bonito E também Essa foto Que está atrás É minha também É da minha coleção De fotos E essa daqui Eu não sei O que é Ela conseguiu Isso aqui Eu nunca vi Como comunidade Level Classificação Brose Comunidade De clover Blocks Eu nunca vi isso Sabe Como código de barra Eu nunca vi isso De verdade Pode ser Que seja Coisas novas Que tem Nas fotos Ou pode ser Que esteja Nas fotos Do clover Blocks Ok Vou dar uma olhada Mas ficou lindo Demais Essa decoração Também Gente Maravilhoso Olha Ela fez um bar Aqui Então de verdade Essa cor Marronzinha De parede Com esses ladrinhos Aí Esses tijolinhos Ficou muito legal Para o bar Ficou Foi uma boa ideia E tem mais um andar Em cima Ok Aqui a recepção Eu acho que Esse é um spa Gente Sim É um spa Ok É um spa Olha que lindo My god Que criativo São Gente Olha que Ela fez um spa Será que tem Uma janela De cristal Aqui De vidro Para não passar O ar Ou a fumacinha Para o outro lado Eu acho que tem Uma janela De vidro Mas está lindo Demais Eu adorei Gente Então é uma festa Super cômoda Super linda Adorei Que criativo Nossa Eu aconselho Vocês vir a visitar Festas Para vocês pegarem roupas Para vocês verem Decorações Para pegar ideias Porque as festas São geniais Você vai em festa Você vê a criatividade De todo mundo De todo lado Todo tipo De decoração Diferente Então de verdade Esse jogo É o melhor jogo Para festas É o melhor jogo Eu adoro esse jogo É incrível Quando você entra Você vê as cidades As casinhas Você pensa Ah não tem nada Mas sim Tem Aqui nesse lugar Tem festas E está Maravilhoso Gente Eu amo Então Essa é outra festa Está vendo Outra festa Que eu entrei Eu gostei da decoração Está legal Vou saindo Gente Então é isso aí Amiguinho Esse jogo é maravilhoso Eu amo demais Parece não ter nada Mas se você explora o jogo Tem muita coisa Eu vou trazer Todas as atualizações Para vocês O que passa aqui Como decorar Então deixa aí Seu like Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau